E aí, melhores! Tudo bem com vocês? Caçada Gamer na Santa Efigênia, hein? Aliada, vocês nem imaginam onde eu tô, daqui a pouco eu vou revelar, hein? Olha primeiro os itens aí que eu peguei, né? Um itenzinho de Dreamcast que eu sempre venho aqui comprar, coisa de Dreamcast, nessa loja. VMU e aqui, né? Sou uma fissurada por músicas de videogame, de jogos, inclusive de The King of Fighters, né, cara? Uma das minhas franquias preferidas aí, né? Então, ó, tava vendo aqui, cara, tava me esperando esse item aqui, ó. Tava ali na prateleira. E olha só que interessante, eu tenho as moscas da The King 94 até a The King 13. Olha, e as minhas preferidas estão aqui, ó, 99, 98, né? Que é um compilado aí das outras The Kings anteriores, né? E essa The King 11 aqui também, cara. Eu gosto pra caramba das músicas dela. Tem muitas músicas que são remix das músicas clássicas aqui, ó, né? Acho bacana pra caramba. Olha só que bacana esse item aqui, ó. Tem 4 CDs, né? Tem um CD aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E essa daqui é a parte de trás. Aí, ó, da arte. Olha que legal. Olha aí, que bacana, hein? E eu tô aqui, ó, na loja do Anderson aí, ó, lojinha da Santa Efigênia, ó. Aí, Anderson. Fala aí, Anderson. Direto eu pego uns itens aí de Dreamcast, né? Opa, sempre tem novidade aqui sem ir buscar com a gente, né? É, ó, a lojinha do Anderson aí é sempre bem sortida aí, com muita coisa boa, né? Olha só aquele ali, olha aquele Gamecube ali, olha. Tem como pegar ele pra mostrar mais de perto? Aí, galera, quem quiser, ó, vê aí a loja do Anderson aí na Santa Efigênia, ó, a loja Retro Games, tá? Sempre quando eu venho aqui, cara, ele me faz aí uns descontos legal. Ele faz desconto legal pra todo mundo, né? É, a gente consegue brigar no preço, alguma coisinha, né? Aí, ó. Olha só que coisa linda, hein, gente? Esse Gamecube aqui é raro, hein? Isso aqui, ó, eu só vi ele pessoalmente aqui na loja, na casa de um colecionador e numa exposição do Museu do Videogame, cara. Isso aqui é bem difícil. Só achando a Retro Games, né? É, é verdade, hein? Olha. Ó, o Neo Geo AES aí, ó. Quem era que tava pedindo Neo Geo AES aí, ó? Eita preula, dei zoom demais aqui. Aí, ó, cadê a galera aí, ó? Da hora, tá de parabéns a loja aí, ô Anderson. E sempre que eu não venho aqui na Santifigênia aqui, eu sempre pego algumas coisinhas dele, né? Geralmente aí tem de Dreamcast. Peguei o Crazy Taxi, né? Um tempo atrás aí. E... Mais pra frente aí eu pego mais coisa aí, ó, gente. Ó que legal, ó. Variedade de jogos que ele tem aí, ó. Super Nintendo. Olha aí que bacana. Mega Drive. Master System aí, ó. Mega Drive também. Olha aí que da hora. Eu vou deixar o link aí. O link não, né? Na verdade é o endereço, né? Os contatos na descrição, né, Anderson? Tem um cartãozinho, ó. E o Anderson já tá há muito tempo aqui na Santifigênia, hein, Anderson? Eu lembro que antigamente, quando eu não tinha nem esses negócios de canal, cara, eu passava aqui e perguntava o preço das coisas. Quantos anos mais ou menos você tem aqui? Fazer uns 5 anos já. 5 anos, cara. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. CDzinhos aqui. Você me ajuda aqui, Anderson? Vai tirar aqui, ó. Puxar o CD. Imagino que a galera fica curiosa aí pra saber como que é, né? A arte. Olha aí, ó. Disco 1, né? Isso aí eu vou pôr sabe aonde? Pra tocar no meu Play 1, cara. O Play 1 é nostálgico demais. Antigamente... Olha o disco 2 aí, que da hora. O Iorão, né? Antigamente eu não tinha aqueles aparelhos de CD, sabe? Aí eu comprei o Play 1 pra isso, pra ele ser uma multiplataforma ali, tanto pra jogo, pra ouvir música. Fazer isso, mas não já o CD. Olha. Aí sim, ó. Disco 3, ó. Tem o carro. É legal também. É. As arcs são bem bonitas, né? Caramba, devia ter do Goro, hein? O Goro Daima aí, ó. Meus preferidos. É o Goro Daima e o Yashiro. Não tem, ó. É o West, né? É. Que legal. E o último CD, ó. Que bacana. E é isso aí, gente. Isso aí é as aquisições aqui, ó. Do centro de São Paulo, aí na Santa Efigênia. Outra coisa rara aqui, ó. Que ele tem na loja aqui, ó. Explica pra gente aí, ô, Anderson. Que danado é isso aqui? É um VMU com 4 slots. Original. Só saiu no Japão. Uhum. A função dele é gravar o jogo? Ele grava só como se fosse 4 memory cards. Então quando você vai apertando o botãozinho que tem em cima, ele vai... Quando você coloca, ele acende a primeira luz. Aí você apertou o botãozinho e ele muda pra segunda luz. Então são 4 memory cards. Você tem um VMU só, 4 aparelhos. Então são 4 memory cards. Caramba, que top, hein? Original, né? Original. A gente precisa usar que você vai achar. Isso aqui eu nem sabia da existência desse bicho aqui, ó. Nem sabia. Isso aqui deve ter vindo lá pro final da vida do Dreamcast, não foi, não? É isso. E lá no Japão. Como saiu lá, às vezes a gente não tem contato com essas coisas, né? É, verdade. Que da hora, hein? Galera, aconteceu uma coisa meio... Me deixou pensativo, né? Antigamente... Lá pros anos... Sei lá, cara... Lá em 2005, por aí... 2005, 2002... Essa época aí, né? Um pouquinho depois dos anos 90, né? Eu sempre vinha aqui pra São Paulo pra comprar videogame, cara. Sempre vinha pra cá, né? Eu não vinha antes porque eu era muito novo e nem sabia que isso aqui existia, cara. Então, eu vim pra São Paulo, aqui pra Santa Efigênia, Galeria Pagé, esses lugares, era sinônimo de comprar videogame, cara. Comprar coisas pra videogame, né? Acabei de sair de lá da Galeria Pagé, fui comprar alguns itens lá, né? E muitas coisas, cara. Que antigamente... Até um tempo atrás aí, uns três meses atrás, era de videogame, viu? Muitas lojas mudaram, né? Migraram. Não é mais de videogame, é de celulares, né? Isso nos faz pensar o que está acontecendo com o mercado de videogames, né? A gente sabe que o mercado de videogames, a cada dia que passa, ele não diminui, ele cresce mais, né? Ele cresce. O que me faz pensar que talvez não seja mais interessante ter uma loja física, né? A gente sabe os encargos que tem, o aluguel, né? Antigamente, quando eu tinha uma loja aqui na Centifigênia de videogames, eu pagava 3.100 de aluguel, cara. Isso daí ferra qualquer um aluguel. Infelizmente, a loja aqui não deu certo, né? Fiquei muito tempo aqui pagando aluguel, assim, trabalhando... Pagando pra trabalhar, entendeu? Tipo, os videogames... É assim, pasmem, né? A galera aqui não... Muitos não vão acreditar, mas... A gente ganhava 60 reais na venda de um Play 4. Imagina quantos Play 4 você tinha que vender, né? Pra você pagar o aluguel. Ah, e por que 60 reais? Porque, cara, você tem que equalizar ali, entendeu? Todo mundo vende mais ou menos nessa margem. Por isso que é difícil você ir lá pedir desconto. A galera não vai conseguir te dar desconto porque a margem de lucro deles já são baixíssimas. Então... É complicado, né, gente? Eu tô aqui já na Estação da Luz e eu vim bater esse papo aí com vocês sobre... Né? Esse sumiço aí das lojas físicas de games, cara. É algo até preocupante, né? Mais pra frente aí eu acho que tudo vai ser somente online, né? Somente na internet. Vão ficar aí na mão aí dos vendedores de plataformas online, né? Ah, Edu, hoje não tem feira? Não tem feira hoje? Você não vai mais pra feira? Não vai mais caçada em feira? Calma, calma. Eu sei que vocês iam me cobrar sobre isso daí. Portanto, eu fui na feira também. Encontrei um conhecido aí na feira. Pode falar o nome? Ótimo. Ou não? Pode? Lobão Games aí. Tô pegando esse lote aqui com ele. A gente acabou de testar. Tá aqui o Super Nintendo. O controle de Play 1. Tá o Play 1 ali que não quer funcionar nem ferrando. Super Nintendo. Com as fitinhas ali. E alguns acessórios. E o Play 1? O Play 1 não pega nem a pau, hein? Esse Play 1 aí é pra quando a gente for dar um baile aí ele fica piscando, entendeu? Ele fica piscando, hein? E aí? Aí estamos quase fechando, hein? E aqui é o quarto do filho do Lobão aí, ó. Eu tava vendo aqui, ó, uns negocinho, ó. Isso aqui, eu brinquei muito com isso aqui, cara, quando eu era moleque. Lá no prézinho. Olha os negócios da hora, hein? A gente vai colocar aqui agora o Mega pra funcionar. Vê se vai. E aí, Lobão? Não, né, Silvio? Caramba, você tem bastante coisa aqui, hein, mano? Da hora o seu quarto, hein, bicho? Tá não, pô. Não é forçado, não, pô. Eu posso testar? Não. Olha, cara. Deixa eu testar. Não. Olha, cara, quantos brinquedinhos da hora. Eu na tua idade aí, ó, se eu tivesse aqui, ó, ia ser tão feliz no mundo. Legal, hein? Tem que ligar ali, ó, papai. Ali é seus videogames tudinho. Qual que é que você falou que não era pra mim comprar? Pode comprar todos, menos qual? Ah... O jogo da pantera, né? Uhum. E o Mega Drive. Não, o Playstation 1. O Play 1? Mas o Play 2 também serve, né? Como o Play 1. Não, não serve. Ô, louco. Aí você joga tudo isso aqui? Você usa todos esses brinquedinhos aqui? É mesmo? Uhum. Da hora, hein? Qual que você mais gosta aqui? Acho que eu sei o que eu faço aqui. É, mano. É, filho. Cara, não tá funcionando aí, louco. Tô funcionando aqui, pô. A ver aqui hoje. Não, aí tem que ser no 4 ou no 3, né? Não, como que eu mudo aqui? Esse aí que você mais curte? Porra. Minecraft? Então tu gosta dos Minecraft, né? Esqueci, cara. Ih, louco. E agora? Esqueci aqui, ó. Não deu a ver aqui do bagulho, mano? Não, não deu a ver não, pô. Tirar, mano. Não, quero tirar. Ah, tá. Tirar do avi? Ih, caramba. Agora ela lascou, hein? Deixa eu ver aqui. Menu Channel. 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 Channel é canal, né? Channel. Ih, Lobão. Tá aí não, hein? Tá, pô. Tá não? Não é TSC para mim. Não é mal. Aí, ó. Tá bom. O Mega aqui, né? Nós estamos fazendo um bem bolado. Ver se vai. Depois de muito tentar, o Mega Drive funcionou. Tanto é que ele já tá aqui, já na minha coleção. Dei uma limpada nele. Que bacana, hein? Tá bonitinho ele. Ele tem alguns detalhezinhos, né? Mas não tem problema, não. Tem entrada aqui para a Sega CD, tá bom? Aqui, ó. E ele tem uma emenda aqui no cabo. Tá de boa. Tava sem Mega Drive. Depois é só limpar de novo essas partes aqui. Que na hora eu limpei, mas aí depois enche de poeira de novo, né? É um dos grandes problemas aí para quem coleciona é isso, né? A poeira nos videogames, né? Bom, rapaziada. Peguei esse lote aí com Lobão, tá? E eu acabei anunciando tudo no Instagram. Então já foi tudo vendido já. Então eu dou um toque para vocês aí. Sigam o canal lá no Instagram, tá bom? Eu sempre quando eu faço caçada e posto alguma coisa para venda, eu anuncio no Instagram e já vai direto para a página do canal no Facebook também. Então se você puder estar seguindo sempre esses dois aí, é sempre interessante. Vocês sempre veem em primeira mão todas as novidades, tá bom? O Instagram e o Facebook está tudo aí na descrição, beleza? Lembrando também, acompanhe o canal lá na Twitch, onde eu faço as lives. Vim aqui no Jabba pegar agora uma fita de Odissei para me testar ali meu Odissei que está lá em casa. Peguei aqui algumas coisas com ele também. E uma fita de Master também vou pegar. Aí já estou cliente fiel do Jabba já aí, Jabba Games. Aí, ó. Está guardando as coisas dele aí. Já recolheu, né? Vai ter bastante coisa. E aí Jabba, vê aí uma fitinha aí. Qual que é a mais barata que você faz aí para mim aí? Só para mim testar meu Odissei aí. Vê aí. Come, come. É a mais barata? É? Pode ser. Beleza. Vou testar aqui, ó. É agora uma de Master. Qual que você tem aí? A mais barata do mundo, hein? Caralho. Caralho. Eita bexiga. É jogo demais, rapaz. Segundo só milagre, cara. Pode ir embora. Esperei você guardar as coisas para mim comprar, né? Olha. Estava aqui o tempo todo. Vai comprar a caixa inteira agora. Aqui, olha. Qual que é uma boa aí? Você tem uma bebê boa e barata? Pode. Isso aqui é uma boa e barata? É. Pode ser um futebol? Não. Ixi, aí não. Aí, aí. Aí. Peraí. Robopop. Vinte e um presta? Não. Não, né? Zoadinha. Predador 2 é o quê? Predador 2 é o quê? E agora? Se você quiser, já vendi um dia que você é Predador 2 mesmo. É? Predador 2? Vou levar essas aqui, então. Essas duas aqui tu faz a quanto? Trinta. Trinta? Beleza. Trintão aí. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa que finalmente eu me dei bem na feira do rolo, tá? A primeira vez, assim, vamos dizer que eu pego um negócio que é realmente barato e está funcionando, tá, gente? Gente, ó. Peguei esse Game Boy aqui. Primeiro Game Boy aí da Nintendo aí, né? Não é o primeiro portátil da Nintendo, tá? Existiu outros antes desse daqui. Mas Game Boy, esse daqui foi o primeiro. Eu fiquei até meio assim, né? Não sabia se era original, porque de portáteis eu não entendo. Aí eu fiquei assim, caramba, mano, será que esse negócio é original, cara? Porque tem tanta coisa da China hoje que é parecido. Eu sempre dou uma olhada ali nos sites da China e tem lá uns Game Boy, tem uns negocinho lá e por isso que eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Mas esse daqui é de boa, ele é original, tá? Depois que eu abri ele, eu vi. O cara, ele estava negociando com a menina lá. Ele estava... Sabe esses caras que ficam ali na feira ali com o negócio na mão assim? Então, aí eu estava passando, ele estava negociando com a menina. Eu falei, caramba, Game Boy, cara. Aí eu fiquei só esperando, né? Se a menina não pegasse, eu ia conversar com o cara. Aí foi o que aconteceu. A menina olhou lá, não quis. Foi e... Saiu fora, eu falei com o cara, ô, você está querendo quanto? Ele falou que queria 50 reais nesse Game Boy aqui. Aí eu fui pedir para olhar, né? E tal. 50 conto no Game Boy. Aí peguei, tirei ele aqui da caixa, né? Vamos tirar aqui para vocês verem. Tirei ele da caixa. Olha aí, ó. Como vocês podem ver, já não está com a película aqui, né? Aquela proteçãozinha. Fica aqui. Ele está com esse jogo. Esse jogo aqui do Mario. Aí, cara, eu fui e falei para ele assim, ah, ele está funcionando, né? Ele falou, ó, está com pilha, liga aí. Inclusive está sem pilha aqui. Deixa eu pegar umas pilhas aqui e a gente vai ligar. Então, peguei as pilhas ali. Outra coisa também que dá para você ver que ele é original é aqui dentro. Não vai dar para ver aqui, ó. Mas aqui dentro dá para você... A câmera não está focando. Mas está escrito 1989 Nintendo na placa, tá? Então, eu fui e liguei, né? Na hora lá. Vi que estava funcionando. Aí estava na correria lá, cara. Eu falei para ele assim, pô, mano. Você consegue fazer ele por 40? Porque nessa hora aqui, ó, do jogo, eu vi que não estava funcionando isso aqui, ó. Falei, ah, não estava funcionando os botões, né? Você pode fazer pelo menos por 40? Ó, estava funcionando tudo aqui, ó. Olha o Mario indo. Aí ele falou que fazia, né? Só que depois, gente, o lobão que estava comigo lá, ele foi e apertou Start aqui, ó. Né? Aí que eu vi, ó, que a partir daquela tela, os botões funcionam. Ó. É que é do jogo, né? Como eu nunca tive um Game Boy, eu não manjava disso daí, entendeu? Aí, ou seja, é daquela parte do jogo, isso daqui não funciona. Então, aí acabei pagando 40 reais. Eu achei que foi, assim, o preço mais barato que eu paguei em algo assim, na feira. Foi esse daqui. E olha, estou aqui com a parte da frente da tela. Ó. Já falei, já conversei com pessoas, né? Que entendem do assunto sobre isso daqui. E me deram a dica de estar esquentando, tá? Isso daqui, que ele vai colar de novo. Ó. Mas ele veio completinho aí, ó. Ele está bonito, viu, gente? Está bonitão. Ele só está amarelando, né? Meio amarelando aqui, ó. A parte de cima, né? Mas ele está bem bonitão. Tá? Eu fiz uma live esses dias com a galera aí, né? O pessoal estava acompanhando lá. O Coajuaru, ele até perguntou. Ô, mano. Vê aí se está batendo, né? Os números de série. Ah. Deixa eu mostrar. Aí tem aqui o manualzinho. Olha aí. Manual. E o isopor. O isopor também está bonitão, hein? Está inteirão. Ah. E antes que vocês perguntem, não vai para a venda, tá, gente? Isso daqui vai direto para a coleção, cara. Que da hora. Outra coisa que é difícil aqui, ó. De encontrar esse negócio, ó. Isso daqui é para aquele cabo. Para você ligar, né? Um Game Boy no outro. Isso aqui geralmente vem sem essa proteção. Pronto. Tirei, ó. Geralmente vocês encontram os Game Boy assim, né? Sem essa proteçãozinha. Isso daqui está com proteção. Que da hora, gente. Aí eu fui, né? Na live lá. Comecei a ver se o número de série realmente batia. E ele bate, gente, ó. Esse número de série aqui, ó. Bate com esse número de série. Ou seja, então... Melhor ainda, né, gente? Melhor ainda para a gente que coleciona aí. Ter um aparelho com um número de série conferindo assim, né? Batendo. É um ótimo negócio. Então está aí, ó. Primeiro... É um dos primeiros portáteis aí da minha coleção. Estou muito feliz. Agora é fogo, né? Porque a gente sempre direciona a nossa coleção. Eu sempre direcionei dando prioridade aos consoles. Seus consoles, né? E agora com as entradas de portáteis. Eu acho que eu vou estar entrando nessa área também de portátil. Olha que bacana, né? Galera, e deixa aí também nos comentários quanto que você acha que custa um Game Boy nessas condições aqui. Beleza? Deixa aí nos comentários aí que eu quero saber mais ou menos aí quanto que custa um Game Boy desse. Os outros itens todos funcionaram, né? Que foi lá da loja do Anderson. Que eu indico pra caramba vocês aí. Tá passando ali na Sanifigênia. Sempre dá uma olhada lá na loja dele. Tem bastante itens legais, né? Interessantes. Raro. E bem conservado. E com preço legal, gente. Dá uma passada lá. Fala que veio do canal, tá bom? E se você não mora em São Paulo, quer fazer uma compra aí online. Tem a Andy Toys For All que é a loja... É... É uma... Vamos dizer assim que é uma extensão da loja do Anderson ali da Retro Games. Ele vende apenas pela internet, tá bom? Então, os links dessas lojas vão estar na descrição aqui. Caso você queira contato. Caso você queira, né? Ter uma conversa melhor. Vai pelos links aqui pelo WhatsApp, tá bom? Que vocês conseguem contato direto com eles, beleza? Então, eu tô muito feliz aqui com as aquisições. Cara, aí... Esse Game Boy aqui realmente valeu a caçada toda. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê nos próximos vídeos. Se você assistiu até agora, coloca aí... Game Boy dos Sonhos na descrição, tá bom? Tô bastante feliz aqui, ó. E vou jogar muito, gente. Vou jogar muito esse Game Boy. Agora eu tô com vontade de ter um 3DS. Olha aí, ó. Olha aí a doença dos portáteis agora. Falou, galera. Até a próxima. Um abraço. E falou, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. E logo, gente.